A gente tem um mar, sem casa Estou esperando visita Tão impaciente e afirma Se você não passa no fogo Passa no fogo, quase no fogo Estou implorando socorro Mais um fogo, quase no fogo Vida sem graça se você não passa no fogo Já estou pedindo ver Passa no campeão e desvi no chão Estou aqui em casa, só bem, só bem, só bem, só bem, só bem de Deus. Quase em casa, estou em casa, estou em casa. Estou esperado visitar, não me confine em que não grita. Se você não passa, amigo Mas eu estou em flor Acostou, amor Mas eu tenho que me desligar Se você não passa, não for Se eu não me lembrar, eu estou pedindo Mas eu tenho que acertar Mas eu tenho que ser Mas eu tenho que acertar Mas eu tenho que ficar com o seu Paz em casa Paz em casa Estou esperando visita Não me passe em dia a vida Se você não passa, amor Estou implorando, Senhor Paz em casa Vida sem graça Se você não passa, não for Já estou pedindo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aplausos Aplausos Peraí Aplausos Obrigada Marcelo, Dade Pedro Baby, Frentinho Aplausos 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 Muitas graças Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL